Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. JP Braga, JP Braga, professor e instrutor do Forbet, fizemos uma transmissão maravilhosa no último CPH, o convidei para vir e vou falar, sou suspeito, claro, porque eu sou pai, um dos pais da entrevista, uma das metades da entrevista, mas que conversa espetacular, que cara sensacional, aliás, muito elogiada a transmissão dele por onde andei e a conversa não foi nada diferente, aliás, pelo contrário, foi gigante, foi sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, procure um clube associado, crie o seu home game e faça o download, supremapoker.net. A Pay4Fun, a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança, saques e depósitos diretos nos principais sites de aposta e de pôquer, abra pelo link. E Fichas.net, troque suas fichas com o Lucão. Essa semana, excepcionalmente, vamos falar um pouquinho do Poker4Fun lá no final do programa, que a gente andou parando de falar, e adivinha, doutor, quem está de volta na praça, o Poker4Fun está aqui. Boa! Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia. Estou sentindo que eu estou rouco. Está, está rouco, né? Uma semana em São Paulo, aquela vida maravilhosa. Que peito, né? Os dois em São Paulo, a gente não conseguiu sentar para tomar uma cerveja. É isso, mas eles acham que a gente não faz nada. Exatamente, aliás, você trabalha ou você só apresenta o programa? Eventualmente, né? Exato, essa é a pergunta que eu ouço no nosso home game, nosso telefone é 31975189609 para áudios no WhatsApp ou para entrar no nosso querido grupão do Telegram, que é intencionalmente fechado. Só entra quem pede exatamente para não virar uma bagunça, por isso que ele é tão legal. Bora de notícias? Vambora direto de notícias, professor. Mas não sem antes falar da Pay for Fun. Falei ali no começo, cara, mas essa semana teve uma agregada que foi muito especial. O Bodog foi anunciado como o parceiro número 200X, né? Já são duzentos e tantos sites e a entrada do Bodog é muito representativa. O Bodog que está nas laterais dos campos da Copa do Brasil, né? Está por todos os lados. A gente vê a marca dos caras, vê a marca também. Lá no H2, para tudo quanto é lado, o bar é do Bodog, né? Está tudo embandeirado. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte. Olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay for Fun. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é a Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. E agora sim, professor. Vamos direto para as notícias. Abra sua conta pelo link e direto para a WSOP. Direto. Diretamente para a WSOP e não para um torneio qualquer. Não para um torneio qualquer. Vamos começar com o torneio. Exatamente. Evento número... Desculpa, desculpa. Vai lá, Lázinha. Sem vídeo é foda. Evento número 60. 50 mil dólares de bain. Poker Player Championship Six-Handed. Olha, teve uma queda. Em 2019 tivemos 74 jogadores. Esse ano, 63. Mas é o mais prestigioso torneio da série toda. Sem dúvida nenhuma. O prestígio de ganhá-lo. A fama não é igual ao do Main Event. A grana não chega perto da grana do Main Event. Mas o prestígio de botar o nome no troféu Chiprease é realmente muito especial. E quem ganhou foi ele, o Dan Cates. O Jungleman. Cara, que sensacional. O cara foi vestido de Street Fighter com cabelo verde e tudo. Que ídolo. Um misto de... Cara, que parada, que loucura. Ele chegar daquele jeito para jogar o torneio. É o terceiro ITM dele na história dele na WSOP. E ele já tinha conseguido uma runada boa na WSOP de 2015. Ficou em 2019 na sexta colocação nesse evento. E agora ele crava o torneio para 954 mil dólares. Aí vale a pena a gente dar uma lita naquele top 6 especial desse torneio. Segundo colocado, o norte-americano Ryan Lang. Terceiro, também norte-americano Paul Volpe. Na quarta colocação, a lenda israelita Eli Elezra. Ou Eli Elezra, como dizem os americanos. Quinto colocado, Chris Brewer. E sexto colocado, Josh Arien. Tivemos brazuca, mas infelizmente a brazucada não arrumou dinheiro, né patrão? Não tem, esse é difícil, mas cara, dois bainhos brasileiros no evento desse tamanho mostra onde que nós estamos chegando. Mostra que um dia vai dar a nós. Exatamente. Evento número 63, 500 dólares. Salute to Warriors. Bonito isso, Salute to Warriors. No Limit Holden. Grande campeão foi o Eric Zeng, dos Estados Unidos. Levou 102 mil dólares, mas tivemos brasileiros na reta final. Bernardo Soares, a Ana Freita, Pedro Padilha. O Bernardo chegou na 28ª colocação para apenas 3 mil dólares, mas não é um dia de pagamento ruim para o torneio de 500 doletas. Evento número 64, 5 mil dólares. Mixed, No Limit Holden, Pot Limit Omaha 8-handed. O cara, quem puxa esse torneio foi o gigante do cash online, o finlandês Illys Parsinen. Foi difícil, hein? De falar. Levou 546 mil dólares, arredondando, numa mesa final nórdica. Dois finlandeses e um sueco. E tivemos na 57ª colocação ele, Yuri Martins, que levou quase 10 mil dólares. Você podia falar o sobrenome do Yuri para mim, por favor? Eu gosto quando você fala. Yuri Zivielensky. Que sonho, que homem. Uma hora eu tinha que aprender, né, para falar. Fala todo dia, né? Tá louco. Evento número 65 mil dólares, mini-mei-event, No Limit Holden, Freeze Out. E agora me pegaram, né? O campeão foi o Georgios... Deve se falar no singular, né? O grego, o Giorgio Soteropoulos. Vai saber, né, cara? O grego levou 432 mil dólares. E é o terceiro bracelete dele. E é uma coisa que a gente tem visto, né? Como a gente está anunciando, assim, terceiro bracelete do jogador, quarto bracelete do jogador. Então, assim, estamos tendo muitos braceletes repetidos, que venha logo o terceirão do Yuri, né? Boa. Torneio daqueles que a gente gosta. Evento número 66, 10 mil dólares. Pot Limit Omaha High Low. 8 or better. Championship 8-handed. Cara, por falar em braceletes múltiplos, a gente tinha brincado que o Josh Arik também fez mesa final do 50K, que a gente falou logo ali atrás, que ele tinha três braceletes, um em cada década. Ele perdeu a piada, viu, Lanzinha? Ele ganhou... Agora ele tem um bracelete há duas décadas atrás, um na década passada e dois braceletes na mesma série nessa década. Segundo o bracelete dele. Levou 485 mil dólares arredondados. Ele, que estava com a esposa lá torcendo para ele, e tem ela na foto do Twitter dele, postou a foto dos dois braceletes, e escreveu o seguinte, para aqueles que não viram, estou feliz em anunciar que nós tivemos gêmeos. E postou a foto dos dois braceletes, que homem. E em 23º tivemos Mojavamos na parada. Exatamente. Vamos, vamos, Felipe Ramos. 18 mil 841 dólares, vamos, Moja. Vamos dar a notícia, mas já está acontecendo o dia 3 dele. Dele. Exatamente. Exatamente. O evento que definiu o campeão mundial de pôquer do ano, né? Exatamente. O bracelete mais importante, o segundo, talvez, porque o 50K Player Championship também é, na nossa opinião, e parece que de toda a mídia especializada, o mais importante deles. Mas o evento número 67, 10 mil dólares, main event, no Limit Holding Championship, World Championship. É diferente, esse é o World Championship. Luz, eu vou começar a nossa análise pelo número, né, cara? 6.650 entradas é uma queda representativa quando comparada ao ano passado, mas em nada nos surpreende, porque a gente vinha anunciando uma queda de torneio em torneio. Então, para quem está ligado e acompanha o PokerCast, está sabendo que os torneios estão tendo quedas expressivas. De qualquer forma, está completamente dentro das expectativas quando a gente sabia que tinha problema de fronteira, tinha problema de quarentena. 6.650 entradas, quando eu fiz a pauta hoje de manhã, tínhamos 2.362 jogadores vivos e agora, nesse minuto que a gente está gravando, às quase 10 da noite de quinta-feira, temos pouco mais de 1.500 jogadores vivos e isso definiu uma premiação lindinha demais. Em primeiro lugar, vai levar 8 milhões de dólares. Espera aí, espera aí, eu vou te interromper, vou te interromper, vou mandar break news. Sim. Pode mandar break news interrompendo? Deve mandar break news. Eu vou te mandar uma missão, então. Há 51 minutos atrás, agora são 21h47, dia 11 do 11, o nosso correspondente internacional, especialista em cash game, Breno Campelo, está no dia 3 do main event. Sim. Com 232.500 fichas, no segundo break, os blinds voltam 4.000. Cara, se ele passar, nós temos que pegar o áudio dele para amanhã, porque ele é um jogador de cash game, que está de banho no meio-evento, e o Rodolfo que se viu, vai poder encaixar esse áudio. Fala, galera do PokerCast, Breno Campelo falando, direto de Vegas, aquecimento para o dia 4 do main event, WSOP, porra, o Vega realizado, muito, muito, muito feliz só de ter registrado e vivendo um dia de cada vez. Todo mundo que joga Poker sabe o que representa ser estar jogando o main event, né? Muito feliz, estourou a bolha ontem, então, todo mundo no dinheiro. Cheguei numa situação muito confortável durante a bolha, que eu estava com bastante fichas e muita gente short na minha mesa. Eu pressionei bastante, bastante, bastante. Já no último nível inteiro, né? Então, no último nível, eu saí de 700k para 1 milhão pré-flop. Acho que basicamente foi isso. Estava todo mundo com entre 5 e 20 blinds na minha mesa. Ninguém podia jogar. Faltavam, tipo, 50 para estourar. Aí foi muito gostoso. Quando foi um bolho imediato, então, os caras nem olhavam a mão. Mas, é... Eu abri a N2, chovava e... E aí não tinha nem... Nem olhavam a mão mais para jogar. Muito, muito bom. Muito boa situação para a gente ficou. E é isso, estamos voltando hoje. 125 big blinds. Mega confortável. Numa mesa com 8 americanos. O que também é agradável. Não conheço ninguém. De nome, né? Não quer dizer que o cara seja ruim, mas... Ninguém me conhece também. Uso isso muito a meu favor. O cara joga meu nome ali no... Random Mob. Sai lá que eu tenho 0 de premiação em torneio live. E... Eu chego lá na mesa, organizo minha ficha de embolinho de 5. Coloco 5 do lado de 5, do lado de 5. E... Converso sobre outros assuntos. E... Crio uma imagem muito boa para mim. Tá dando certo. Tá sendo agradável. Tô me divertindo muito. Manda muita energia boa aí. E... Vamos que vamos para cima deles. E lanza reggae de torneio. Não vai rolar, hein? Não vai rolar. Enquanto eu estiver jogando com 100 blinds deep, eu vou continuar jogando. Vai apertar mesmo. Na hora que eu chegar ali na... No... 10 a... 10 a 40. Já não... Eu já vou ficar um pouco capado ali. É isso aí. Valeu, galera. Cara, ele tomou falinha do Super Poker. Ele tomou reggae de quente de torneio. Ele tomou falinha do Super Poker. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, e outra... Turma, lá em Breaking News, te digo mais, senhor. No atual momento, tudo bem que não dá para confiar muito nessa contagem de fichas. Porque é uma contagem de fichas de 1.500 jogadores. Mas agora, no WSOP.com, o Chip Count mostra, na liderança do torneio, com 1.100.000 fichas, Chris Moneymaker. Ah, que... Meu coração... Eu não tenho estrutura para ele cravar um segundo bracelete desse tipo. Eu não tenho. Não dá, não dá, não dá. É, é. Lógico que minha torcida é brazuca, mas o Moneymaker cravar, fazer a FT do meu evento é grande demais. É grande demais. Aliás, isso é uma coisa que é legal, né? Eu tinha comentado ali embaixo, a gente vai voltar nas premiações que a gente estava falando, mas tem essa sensação do Main Event, que a gente vê o evento afunilando, e aí passa o número de brasileiros, e aí vai chegar lá no dia 5, no dia 6, começa o número de brasileiros, né? Evidentemente, da natureza do torneio. Alguns vão caindo, alguns ídolos vão passando e vão se despedindo ao longo do torneio. Cara, é demais, né? O Main Event é uma história, poxa, talvez a principal história de todos os anos do Pôquer Mundial, e é demais a gente ir acompanhando esse minuto a minuto, dando aquele F5 ali no Instagram do Super Pôquer, e vendo a turma que está lá de Vegas direto acompanhando, mandando as notícias, para ver os grandes nomes e os brasileiros. Cara, que demais, que demais. Brilhante. Eu acho que a gente devia julgar o Main Event. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que a gente devia abrir cotas de 2 dólares, e arrumar 5 mil pessoas em cada um, e receber de todo mundo para conseguir dar o baí. Mas eu acho que isso ia ser muito legal. O pior é se ficar ITM para pagar essa galera toda, hein? Não, mas cada um, seus problemas. Qual que é a chance de a gente ficar ITM? Muito pequena. Eu não sei. Mas é pequena, vamos falar. É pequena, é pequena. Então, assim, vai ser mais só para fazer aquele vlog, assim, diário ali. Já imaginou? Já imaginou, professor? Ia ser legal, hein? Então vamos diminuir, 10 dolinhas a cota, vai? 50 contas. 10 dolinhas a cota já caiu ali para mil. É muita gente. Eu acho que nós vamos julgar, no final das contas, é 1.500 de res vendendo cota de 500 dólares para os nossos ouvintes mais ricos, que aí a gente resolve ter que dividir só por três mesmo, professor. É justo. Agora, peraí. Peraí. Eu vou te interromper de novo. Eu não quero que você fale a notícia. Eu não quero que você fale essa bobagem que você vai falar agora. Não, eu não... Peraí. Eu vou voltar agora, lá nas premiações. Primeiro colocado, então, vai levar 8 milhões de dólares. Segundo colocado, leva 4,3 milhões. E o terceiro colocado, leva 3 milhões de dólares. Vale lembrar o seguinte, os 9 finalistas vão para casa com pelo menos 1 milhão de dólares, lembrando que não tem deal no main event da WSOP. Antes de eu te fazer a pergunta, professor, vamos falar um pouquinho a respeito dos brasileiros que classificaram dos dias 2 para o dia 3. Tem uma brasileirada sensacional no pano ainda. E o Yuri Martins, eu vi agora há pouco no site da WSOP, passou o Marcos Eksterkotter, também passou com... Foi o líder do segundo dia 2. Felipe Pizzari, Josef Pacheco, João Simão, Renan Bruschi, Rafael Reis, Ana Freitas, enfim, um monte de gente. O Breno, obviamente, o Breno você falou que já havia passado. E no outro dia 2, que foi o dia 2 CEIF, o Jorge Ribeiro foi quem passou com mais fichas. O Dante Goia também passou com o Caminhão Zaço. O jogador do Midas Poker Team, conforme matéria do Samuel, Gustavo Kamei também passou gigantaço. Além de André Acari, Dai Cotoviesi, Thiago Crema, Moja, Fernando Viana. Curioso aí, como o Rio corre para o mar? O Paulo Joanello passou com 146 mil fichas e o Kamei passou, não é isso? Sim. Os dois são sócios do local. Que demais, que demais. Enfim, cara, a gente tentou dar uma citada aqui, não dá para citar todo mundo, mas vamos ver se a gente regula a conta desse esquadrão brasileiro. E semana que vem volto aqui com notícias maravilhosas. E agora sim, Marcelo Lanza. Filho, repara o favor. Só uma coisa para te falar, só tem uma coisa para te falar. You shall not pass. Apenas isso. Pois é, cara, Gandalf. Eu sei quem é Gandalf, o Senhor dos Anéis, mas eu queria que você me explicasse o melhor que eu consegui pensar nos últimos dias. Confio, Helmut, entrando no vestido de Gandalf, que você vai explicar para mim, porque, obviamente, o nosso ouvinte está cansado de saber quem é. É a White Magic, né, velho? Tem tudo a ver? You shall not pass. Senhor, me conta, se você conseguir lembrar de cabeça, quais foram os personagens históricos que o homem entrou nos últimos anos? Ah, cara, ele já entrou de Caesar, ele já entrou de Biker, cara. Foram grandes entradas. Eu não lembro de cabeça, não. Mas é sempre uma entrada legal, né? É sempre glorioso. Então, você vai querer... O Caesar tinha alguma coisa a ver com o White Magic? É verdade, não tinha absolutamente nada. Não tinha. Ele só está emmano de anos grandes. Só isso. Aí sim, sensacional, sensacional. Gandalf é um dos maiores personagens, um dos maiores personagens de Tolkien, do melhor filme da história, dos melhores livros da história. O fato de você não gostar disso, ele acabou de transformar a minha antipatia que eu tinha pelo Phil Helmut por amor. Que... É isso. O que não... Tudo bem. Hashtag somos todos Phil Helmut nesse momento. É isso. O que não impediu Phil Helmut de ser eliminado com vala-vala no mini-event. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque era muito ódio. Vala-vala e tal. Não dava. Entendeu? Mas assim, ele olhou pra você, meteu um Gandalfão, entendeu? Entrou lá no mini-event e soltou assim, hashtag chupa Calil, que fala que não gosta do Senhor dos Anéis. Foi isso que ele fez. É verdade. É verdade. Seguindo. É isso que eu tenho que aguentar. E BSOP oferece checagem rápida de vacina. Cara, que demais. Mas, molezinha, molezinha, eu estive lá com o DC e com a Lara, estive no escritório do Supercoker essa semana trabalhando com o Liba e fiquei sabendo que tinha checagem de vacina. Na verdade, eu tinha visto num grupo, só pude discutir mais a fundo um pouquinho com o DC. Mas isso é tão rápido eu fazer o meu processo. Eu acessei BSOPlive.com.br, fiz o meu login, eu tive que recuperar a senha, porque eu não lembrava a senha de cabeça, de fato. Cliquei no botão Vacina Covid, dei print no meu comprovante, mandei no WhatsApp Web pro meu desktop e subi com ele. Cara, foram três passos, uma moleza. E o objetivo do BSOP ao fazer isso é fazer as filas diminuírem, acelerar os processos, enfim. Eles já vão ter cadastrado a sua vacina pra não precisar entrar lá no site do Ministério da Saúde e tal. Então, colabore, faça isso e evite filas para você e para os outros jogadores que certamente vão estar lá no BSOP. Cara, sensacional, hein? E pra quem não tem o comprovante de vacina, esse site entra lá e pega o ConnectSus, entra lá, faz login e pega o seu comprovante pra você não ter que enfrentar a fila. Perfeito. Sensacional. Sensacional. Por falar em Guilherme Calil em São Paulo e Marcelo Lanzo em São Paulo, fiz um talk show lá no Mastermind. Aliás, eu chamei de... Eu vi pelo Instagram. Confesso que eu fiquei vendo pelo Instagram. Vi vários momentos. Que legal. O Super Poker chamou de talk show, eu coloquei que era mesa redonda, depois corrigi pra mesa oval, né? Porque é de poker. Mas foi um talk show muito legal, de fato, com o decano federal, o Elton, e principalmente com a dona Cleide, que é a campeã do Masterminds e que me contou que ela não é a dona Cleide, ela é só a Cleide. Então, eu já corrigi. Expliquei pra ela que eu preferi pecar pelo excesso de educação do que pela falta dela. E, cara, mas foi demais. Nós falamos muito a respeito da importância do recreativo, falamos do interior paulista na construção do poker nacional, falamos muito do bracelete do decano, foi muito especial. Obrigado aos amigos ouvintes que foram lá acompanhar, assistir a nossa palestra. jogaram, querido Ricardo Mikai, o Bruno Nunes, cara, e tanta gente que manifestou carinho ali comigo e que se eu começar a citar nomes, eu vou acabar cometendo injustiças. Conheci também alguns entrevistados do PokerCast, Caio Brás passou por lá, fizemos um videozinho, Dani Feitosa também, pude dar um abraço fisicamente nesses entrevistados queridos que eu não conhecia pessoalmente e joguei o High Roller com o Thiago Decano, a minha direita, que é melhor que a esquerda, massa, acabei não durando muito no torneio, Lanzinha. Eu ouvi um termo da sua boca, eu fui trucidado. Eu fui trucidado, cara, eu não vi a cor do baralho, mas sabe aqueles dias assim, é, o baralho não estava rindo para mim, sabe, você está de dois pares, o cara te blefe, trinca aí, enfim, não vou, nós não vamos contar parada, mas eu fui trucidado muito pelo baralho, eu me senti menos mal depois da aula que tive com o JP Cardoso para jogar, entendeu, do que eu me sentiria sem ter narrado com esse gigante que me deu tanto coaching grátis durante o último CPH e que certamente dará outros coaches do mesmo tipo, mas eu tomei uma grande falinha que eu queria te contar, professor. Ótimo. Cara, uma coisa muito legal de clube de pôquer, velho, é que a turma é boa de falinha, né, cara, está todo mundo trabalhando com a mente e a falinha fica afiada. Eu entrei no banheiro, usei o banheiro, saí, fui dar uma lavadinha na mão, apertei, assim, o negócio do sabonete, na hora que eu vi que não deu espuma, eu olhei, pensei alto, assim, falei, caramba, velho, acabei de lavar minha mão com o Listerine. O cara que estava do meu lado falou, é, melhor do que lavar a boca com o sabão. Ai, que demais, não sei quem foi esse homem maravilhoso que me deu essa falinha. Mas obrigado, né? Obrigado, exatamente, cara, isso me faz me sentir muito em casa em clubes de pôquer. Bora? Vamos embora para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da Suprema Pôquer, a evolução do pôquer online, tem, ô, Lanzar, que parada, velho, 30 milhões de reais garantidos, é um negócio muito engraçado, porque tem milhão toda hora, né? Tem milhão toda hora, toda hora tem milhão. Esse domingo tem milhão de novo, cara, que coisa impressionante. A série é a série de três anos, da Celebration, de três anos da Suprema, e como tem torneios grandes, as mesas de cash continuam um sonho. Então, aproveito para convidar todo mundo para ir para lá. Cara, o que está saindo de notícia de torneio bombástico está bonito de ver. Boa. Bora para a entrevista? Vamos embora para a entrevista JP Braga. E chegamos à entrevista do nosso episódio. recebo aqui o fantástico que homem, que homem, sensacional. JP Braga, João Braga, enfim, Jotinha, chame como quiser. Muito bem-vindo, Jota, que satisfação te receber aqui no PokerCast. Satisfação, para começo, é toda minha, Calil. Estou me sentindo honrado aqui, realmente chegando aqui entre as celebridades do Poker, agora que vou participar do seu PokerCast aqui. Todos os meus alunos estão de olho, Forbet está de olho, comunidade, se puder, vou te ajudar vocês a ter um pouco mais da noção de como é que funciona a carreira de um instrutor e tudo mais. Muito obrigado pelo convite, Calil. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu começo lembrando que essa entrevista começou quando a gente teve o prazer de narrar junto, não conhecia o Jota, apesar de fazermos partes em épocas diferentes do mesmo time, que é o Forbet. E Jota, você deu uma verdadeira aula, não só de transmissão, como uma aula de Poker. E cara, que sensação, que coisa maravilhosa fazem 15 horas e meia de transmissão em dois dias, não é brincadeira com os alunos todos de olho, cara, que transmissão maravilhosa. E eu começo recomendando ao nosso ouvinte que vá lá em outubro de 2021 essa transmissão da mesa, dia semifinal e final do CPH. E começo, evidentemente, com a pergunta tradicional do PokerCast, JP Braga, quem que era o JP antes do pôquer? Olha, que pergunta difícil, hein, Calil? Mas vamos lá, JP, underline Braga 81 no mundo do pôquer, jamais foi JP na vida, né, engraçado até que hoje eu só me reconheço como JP, falo que eu sou JP, mas eu sempre fui o João ou o Johnny. Cara, eu me formei em 2003, longe, hein, faz tempo, em arquitetura e tive uma carreira bem sólida até como arquiteto, tive o meu escritório, trabalhei um tempão com isso, acabei me especializando em obras nesse meio tempo porque era o que dava dinheiro ali na carreira. Disso, eu acabei conhecendo o mercado de arquitetura corporativa e entrei pra trabalhar em escritórios, na época eu tava casado, casei cedo, Calil, até podemos falar um pouco mais sobre isso depois, casei com 24 ali, durou até os 31, na época minha mulher tava querendo muito ter filhos, já formar uma família e aí eu acabei fechando o meu escritório que era bem inconstante, tanto quanto o pôquer, inclusive, já tava bem acostumado e aí fui trabalhar pros outros, fechei meu escritório, fui trabalhar em empresa grande, trabalhei na Informosa, depois trabalhei na Tia Evonhati que é um escritório gigantesco e aí eu perdi um pouco o rumo da minha carreira como arquiteto, pra ser sincero, porque eu era muito feliz tendo a liberdade que eu tinha criativa de horários, enfim, no meu escritório e eu não consegui me adaptar ao mundo corporativo, Calil, pra ser bem sincero e aí em paralelo o pôquer veio caminhando com isso, a gente falou que eu me formei em 2003, eu conheci o pôquer mesmo em 2006, 2007, que foi logo depois do boom do Money Maker, tava todo mundo começando a jogar, a gente tinha transmissões incríveis ali na ESPN, na época era do Aria Guiar junto com a Karen, que saudades disso, inclusive. E aí comecei em home game, meu irmão um dia chegou em casa ali com uma maletinha de pôquer e com um monte de amigo atrás falando que a gente ia fazer um torneio de pôquer, me apaixonei pelo pôquer ali naquele exato momento, no dia seguinte, parecia que eu tava com a melhor mulher do mundo, sabe quando você acorda e descobriu um mundo novo inteiro pela frente ali, e aí juntamente com isso a minha carreira de arquiteto não tava indo por água abaixo, mas já tava numa descendente ali, eu não tava, pelo menos se eu tivesse ganhando bastante dinheiro, tivesse um emprego dito de sucesso ali, pra um arquiteto, eu não tava realmente feliz, Calil, pra ser sincero. E aí em 2009, que foi mais ou menos em paralelo com isso, eu tentei a minha primeiro tiro ali na carreira mesmo, naquela época eu não conhecia o Forbet, eu não tinha muito conhecimento sobre times, e acho que o Forbet tava começando, você pode até me falar, 2009 você já tava jogando ao vivo ou foi 2010? 2010, aquele primeiro time do ao vivo, o que vem antes é o City and Goal Team Pro, mas já é um protótipo do Forbet, né? Sim, sim, o protótipozão total ali. E aí, enfim, 2009 eu não tive sucesso na minha carreira como jogador, tava até indo bem, uma série de resultados legais, mas acabou, outros eventos off poker acabaram atrapalhando um pouco ali o meu mindset no momento, acabou não acontecendo, e aí em 2010 voltei a trabalhar no mercado de arquitetura, sempre pensando já em quando seria a minha nova chance com o poker. E aí passei esses quatro anos meio que reconstruindo um bankroll, construindo uma parte financeira, ele tendo um pouco mais de lastro pra tentar de novo o meu tiro ali no joguinho, e aconteceu tudo muito naturalmente. Em 2014 eu pedi demissão desse último emprego que eu tava, que era na Tiet, trabalhei lá por quatro anos, e confesso que era onde? Na Tiet Von Hatt, um escritório grande de arquitetura que tem em São Paulo, os maiores que tem, inclusive, e aí especializado em arquitetura corporativa, então eu já trabalhava com obras, só fazia obras, só gerenciava obras, eu pegava o escopo ali da arquitetura, junto com tudo mais, tentava entregar tudo isso num espaço de tempo muito curto, cara, era muita pressão, era muita pressão, era um mundo até de certa forma injusto, enfim, diversos erros de projeto, de escopo e tudo mais e tal, isso explodia lá em mim na obra, e eu trabalhava já há muito tempo, e isso foi muito bom até pro paralelo que eu vou fazer com a carreira de pôquer, porque eu já tava acostumado a trabalhar de sábado, de domingo, de madrugada, a qualquer momento ali, então trabalhar ali muito tempo, era algo que fazia parte da minha rotina, só que eu tava fazendo algo que eu não tava feliz, tipo o tempo inteiro em obra ali, o trabalho era desafiador, era interessante, jogava bem, mas eu não tava realizado, cara, pra ser sincero, eu sempre tive esse bichinho, assim, de correr atrás das coisas que eu realmente queria, eu jamais me perdoaria, por exemplo, de ter feito 40 anos que nem eu fiz esse ano e não ter tentado correr atrás do meu sonho, que era realmente jogar pôquer, ele já faz desde 2007, mais ou menos. Perfeito, vamos fazer umas amarrações aqui que são importantes, a primeira é o seguinte, você falou que casou com 24 anos, nós estamos falando de 84, então você conhece o pôquer um pouco antes de casar, você devia estar ali namorando, evidentemente, nós estamos falando de 2008, e você ficou seis anos casado, quer dizer, você separa aos 31, ali em 2010, sendo que em 2009, você tá no pôquer, em 2010, a 14, você tá no grande escritório de arquitetura. Me conta um pouco a respeito da relação pôquer e casamento, o que você julgava? Cash, torneio, e o pôquer contribuiu pra colapsar com aquele casamento lá atrás, ou não tem nada a ver? Cara, tem um pouco a ver sim, inclusive, essa parte 2009 pra 2010, ali quando eu dei o primeiro tiro na carreira, eu tinha acabado de terminar esse meu casamento de sete anos e já tinha entrado num osso segundo, inclusive, que durou mais três. Então, obviamente, teve isso, e na época que comecei a jogar, eu tava com a mulher que eu gostaria de estar, enfim, eu tive um problema no primeiro relacionamento, na verdade, foi que a gente se apaixonou muito criança, a gente era da mesma sala da faculdade, aquela velha historinha romântica, né, de todo mundo, e ela mudou muito ao longo da vida, eu acabei não mudando, não é uma crítica a isso de forma alguma, amo ela de paixão até hoje, morro de admiração, o meu relacionamento com ela foi incrível do começo ao fim, mas a hora que ela queria ter uma família e construir uma vida mais sólida, eu ainda tava muito afim de viver os meus sonhos, de arriscar, viajar, arriscar uma carreira de pôquer, por exemplo, e os nossos objetivos não estavam casando mais. Então, foi até antes, boa parte ali de eu ter terminado o meu casamento de sete anos, meio que me libertou emocionalmente pra eu ir atrás de fazer as coisas que eu queria, e foi aí que eu, inclusive, tive a coragem de tentar a carreira de pôquer, pedir demissão do meu emprego e tentar a carreira de pôquer pela primeira vez, e talvez o meu casamento tenha me impedido de fazer isso mais rápido, mas não arrependo de absolutamente nada não, Calil. Perfeito. É muito comum a gente entrevistar ex-engenheiros que viraram jogadores de pôquer, entrevistar advogados que viraram pessoal formado em direito que virou jogador de pôquer, tem a turma que vem do xadrez, que faz parte na formação de muita gente, xadrez, RPG, um monte de jogos, né, que formam jogadores de pôquer, tem uma turma que vem de Curitiba, você é de São Paulo, que é a grande capital nacional do pôquer, mas Curitiba formou grandes nomes, e é raro, eu tenho um arquiteto aqui no PokerCast que virou jogador de pôquer. Me conta um negócio, Jota, a formação em arquitetura, em que ela te ajuda para a formação de pôquer? Porque me parece comparativamente que ela é menos lógica do que a engenharia, especialmente a formatura no Brasil, a arquitetura no Brasil, que é uma formação menos técnica do que em outros países, né, e deixa muito na área, a impressão que eu tenho é que a parte técnica que fica muito na conta do engenheiro de estruturas e a formação ela é mais artística. Me conta o tanto que a arquitetura pode ter te influenciado na sua criatividade, na sua formação, na sua personalidade para que você abraçasse o pôquer? Cara, que pergunta incrível, Calil, legal demais, cara, muito boa mesmo. Eu acho que você tem total razão, assim, não tem muito a ver, né, acho que a arquitetura inclusive no Brasil é humanas, é uma parte de humanas ali, não vejo muito, mas engraçado que enquanto você estava me perguntando isso, meio que a conclusão que eu cheguei é que eu acho que o erro foi ter feito a arquitetura, para ser sincera, eu sempre fui um cara muito bom de matemática, muito bom de todas as lógicas ali e tudo que eu realmente amava fazer na vida, como jogar videogame o tempo inteiro ou qualquer coisa de lógica, tudo que envolvia números ali, sempre uma coisa que não só me fascinou como eu tinha muita facilidade e eu acho que a gente escolhe a carreira aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo muito cedo, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade e foi quase que um impulso ali, não teria escolhido essa profissão, por mais que eu amo arquitetura, que deixar isso muito claro, gosto muito, trabalharia com arquitetura de novo com o maior prazer, mas fatalmente não era a profissão que mais englobava as minhas qualidades como pessoa ali mesmo, acho que era isso muito mais do que trazer alguma coisa da arquitetura para hoje, realmente são campos que não combinam muito. Que legal. E me conta, na hora que você volta, que você desfaz a arquitetura, que você fala, cara, 2014, obrigado, deu o mundo corporativo em São Paulo, numa cidade que é faca no dente, no mundo corporativo, e você abraça o pôquer, qual que é o seu estado civil? Nessa hora eu já estava solteiro já. Divorciado do segundo casamento? É, não cheguei a me divorciar, não cheguei a casar de fato nenhuma das duas vezes, mas esses dois relacionamentos eu morei junto do primeiro dia até o último, então basicamente isso é um casamento, né? Sim, aos olhos da justiça pelo menos. É, sim. E o que aconteceu foi que em 2009, quando eu estava com esse segundo casamento ali, eu já estava mais ou menos no primeiro ano e meio desse casamento, e aí a gente teve um fator off-pôquer que acabou atrapalhando muito a relação, não teve nada a ver com o pôquer, e isso que acabou meio que terminando a relação junto com o pôquer ao mesmo tempo, né? A gente se arrastou durante esse final de ano inteiro, e ao mesmo tempo que eu estava tentando começar a minha carreira como jogador, eu estava tendo que lidar com esse rompimento e tentando salvar esse relacionamento todo, vivendo uma época nova na minha vida, né? Tinha acabado de ficar casado sete anos, já fui para um outro casamento, então foi um pouco confuso. Sem filhos? É, sem filhos, sem filhos, não tive filhos ainda. Perfeito. E aí o Jota começa na vida de jogador de pôquer, me conta, onde que a gente começa? Quer dizer, sentamos no H2 e jogamos, vamos para o Full Tilt, que é ali em 2014, e já é para o Full Tilt. Isso foi durante muito, muito tempo, assim, desde 2009 ali, né? Quando eu realmente tentei dar o primeiro tiro na carreira até 2015, eu nunca abandonei o pôquer em nenhum momento, então o pôquer estava sempre nos meus períodos de folga. Então se eu tinha alguma folga ali do trabalho de arquitetura, eu fatalmente, eu estava sentado no H2 jogando cash, jogando torneio, jogando tudo, e eu tinha uma turma, tenho uma turma muito grande de amigos, e a gente sempre alugou casa na praia junto, e isso é muito legal. Toda sexta-feira a gente descia no fim de semana, e a primeira coisa que eu fazia com o namorado, e isso sim atrapalhou bastante o relacionamento, eu chegava na praia, ligava o meu setup ali na varanda, até tem uma foto pra quem quiser me seguir no Instagram, lá na arroba jpjpjp13, eu postei um TBT divertidíssimo desse período mais ou menos, era 2009, 2010, e a gente chegava na praia, eu ligava o meu notezinho na varanda, eu tinha uma anteninha em wi-fi que ia buscar o sinal lá na casa do chapéu, e aí eu ficava jogando pôquer online, parte pôquer na época, full tilt, pôquer star já, bastante, eram mais esses três mesmo. Basicamente, no momento que eu estava acordado, eu estava jogando, e aí a namorada enchia o saco no dia seguinte pra ir pra praia de manhã, já acordava à tarde, dava aquela enganada, ficava meia horinha na praia, fazia um churrasco à tarde com a galera, mas eu não via de verdade a hora de chegar às nove da noite ali pra eu poder na madrugada meter a minha bala ali. E na hora que você larga a arquitetura, de repente você largou a arquitetura, o pós-arquitetura, vou virar jogador de pôquer, foi na loucura, foi o seguinte, cara, já estou separado, estou solteiro, e vou tentar isso aqui começando do zero, como que você planejou isso? Cara, foi um pouco na loucura assim, mas não uma loucura não tão grande assim, quando eu saí a segunda vez da TIE, eu trabalhava lá de carteira assinada e tal, e realmente os quatro anos que eu trabalhei lá, eles sabiam o quanto eles estavam me sugando a alma, então, pra ser sincero, eu pedi pra ser mandado embora, eles me mandaram embora lá com todos os direitos que eu tinha, e eu acabei saindo com um dinheiro bem grande ali, na época, era um dinheiro legal que me dava um lastro pra viver, vamos supor, dois anos ali de certa forma, mais tranquilo, que era mais ou menos o que eu tinha procurado pra começar a minha carreira de pôquer, mas o pôquer em si, assim, foi em outubro de 2014, ele ainda me remetia um pouco àquela fase de 2019, mesmo que o pôquer não tenha tido culpa nenhuma no que aconteceu ali com a minha vida, eu tinha um pouco de receio de já voltar correndo, assim, e tentar de novo, e tanto que a minha ideia quando eu me demitia, pedi pra ser demitido a última vez, foi viajar ao Brasil, eu tinha o plano de arrendar uma pousadinha na Bahia, ficar dois anos meio que empatando a vida, uma pousadinha, que fosse, e viajar também é uma das minhas grandes paixões, acho que junto com o pôquer são os meus dois maiores amores na vida, e eu acabei conhecendo uma galera legal, uns gringos bacanas estavam viajando pela Bahia, a gente acabou se enturmando e a gente decidiu parar o que estava fazendo cada um com seus planos ali e continuar viajando, então a gente viajou outubro, setembro e novembro juntos, e mais ou menos em novembro, depois de ter visitado ali uns 5, 6 estados, ter saído, andado mais de 40 horas de ônibus de um canto pro outro, eu acabei ficando muito doente, e eu descobri que eu tinha sinusite crônica, descobri que eu tinha rinite alérgica também, e fui falar com o meu médico, ele mandou eu instantaneamente voltar pra casa e ficar trancado em casa pelo menos dois meses, porque a minha imunidade estava muito baixa, enfim, nesses dois meses eu acabei com todos os joguinhos que eu tinha de videogame, e aí o Poker Stars ficava me olhando, eu ficava olhando o Poker Stars e tal, já tinha um caixa ali que eu sempre manti, mais ou menos, e aí uma hora eu sentei e criei coragem de novo, e eu falei, então tá, vai, vamos nessa, nem que seja, nem que seja um risco grande, nesse momento eu já tinha dinheiro ali pra ficar uns seis meses no máximo de lastro, enfim, não era tanto tempo assim, e no que eu fiz, esses dois meses que eu fiquei trancado em casa, eu acabei indo muito bem jogando Poker sozinho, e obviamente eu já estava mais preparado na carreira, já tinha lido uma série de livros muito legais, já tinha estudado muito mais do que eu estava acostumado a estudar, e as coisas acabaram acontecendo muito rápido, muito rápido mesmo, esses dois meses eu fiz, não foi tanto assim, mas fiz uns 15 mil dólares de lucro, tirei o meu gráfico, na época era um gráfico de jogador recreativo que tinha trabalho ao mesmo tempo, e fiz um gráfico interessante, e aí nesse segundo tiro eu já procurei um time, a ideia era procurar um time e não começar sozinho, pra ter alguém cuidando da minha carreira, gerindo o meu bankroll, enfim, participando em conhecimento técnico, dividindo o conhecimento técnico, e aí na época eu procurei o Forbet, isso foi em dezembro de 2015, eu vi que o Forbet por coincidência estava fazendo processo seletivo, me inscrevi só no Forbet, passei e em janeiro eu estava começando aqui no time, isso fazem agora sete anos, e um tanto de quase sete anos completos de time aqui. Que demais, e aí JP então, agora jogador do Forbet, e JP começa a grindar no Forbet, e em algum momento entre você começando a jogar e virando instrutor, teve uma decisão ali, eu queria que você me contasse como que é esse começo de vida no Forbet, e como que você caminha pra virar instrutor, quer dizer, como que funciona aquele primeiro impacto seu no Forbet? Cara, isso foi outra boa pergunta também, porque o impacto foi gigantesco, assim, eu procurei o time, mas pela questão de bankroll, de conhecimento técnico, assim, nem era muito a minha ideia, né, e o primeiro momento que eu fui entrar no Forbet, eu falei, bom, deve ser um time com um monte de jogador de pôquer, deve ser um monte de playboy, né, a galera com a cabeça um pouco, né, diferente da minha, enfim, como é que vai ser isso, eu tava bem receoso, e eu fui conhecer a comunidade do pôquer de verdade, mesma hora que eu entrei no Forbet, eu encontrei um mundo completamente diferente, uma galera muito legal, então tipo, o primeiro impacto que eu tive entrando no time foi o quanto a galera era receptiva, o quanto tava todo mundo recebendo super bem mesmo, o quanto tinha um monte de gente fina, como era fácil trocar ideia com essas pessoas, eu acabei me identificando de cara com pessoas que estavam lá buscando os mesmos objetivos de vida que eu, né, coloca a felicidade talvez à frente de ganhos materiais e coisas do gênero ali, e em dois meses de time também, pra ser sincero, eu evoluí mais em dois meses estudando junto com o Forbet do que eu tinha evoluído os sete anos que eu tinha de carreira antes, né, comecei em 2007 até 2015, em dois meses isso não é nem de inventar, não é nem coisa de falar, mas foi de fato em dois meses eu tinha evoluído, sei lá, cinco vezes mais que os últimos sete anos e foi uma coisa assim, muito intensa e tudo no poker acontece muito rápido, né, e o meu primeiro ano que eu entrei no Instinto Light, naquela época no Forbet ele tinha só dois tires, né, você entrava um no Light e aí tinha um time principal em cima disso que era onde já estavam os grandes jogadores, eu fiz um primeiro ano incrível, fiz mais de 100k de profit ali junto com todo o time, mas eu na minha carreira mesmo fiz 100k, que acabei tendo uma ascensão muito meteórica e aí um ano depois eu já estava jogando no time principal do Forbet, que eu acho que até um assunto legal da gente tocar aqui porque eu considero esse um dos maiores erros da minha carreira até hoje, eu subi de Bahia muito rápido e eu devia ter feito isso mais gradativamente até porque a minha condição financeira como eu contei há um tempo atrás era precária, eu tinha dinheiro para ficar os primeiros seis meses no time, então foi um risco para mim ir para o Forbet isso, eu te assinei um contrato de um ano e se eu não tivesse ganho muito nesses primeiros seis meses eu não ia ter conseguido me virar para o resto e aí como eu fiz um profit legal no primeiro ano e consegui guardar uma certa grana eu achei que o poker não tinha variância eu achei que eu bati o ABI de 150 do mesmo jeito que eu bati o ABI de 25, 30 e eu tive uma série de lições pesadíssimas nesse sentido foi daí inclusive que surgiu esse lance de talvez eu virar instrutor por quê? porque com um ano e meio de time o meu primeiro ano foi fantástico e tive todo o auxílio de todo mundo eu tinha um outro tipo de atenção no light obviamente completamente diferente do que você tem no principal eles esperam que você faça mais as coisas sozinhas como por exemplo estudar buscar conhecimento controle de bankroll mindset controle de rotina e mesmo que eu fosse um cara maduro ali de vida já estava com 36 anos na época eu ainda era muito experiente de jogo não fazia ideia do que eu estava fazendo então eu quase a gente quase implodiu a gente também eu não responsabilizo isso é uma palavra que a gente já podia trocar depois eu compartilho essa responsabilidade da minha carreira com o time o Forbet afinal eles fazem a gestão junto comigo dos caminhos e realmente é uma coisa que a gente procura evitar hoje tanto que o Forbet até usando o meu caso ali como exemplo e vários outros que cometeram os mesmos erros hoje a gente tem uma subida muito mais gradativa antes era time light time principal e hoje a gente tem oito tires antes de chegar no time principal eu que sou sócio hoje do Forbet ali em um dos times que seria o light para o cara chegar onde eu cheguei ali em um ano hoje ele demora no mínimo quatro e isso evita com que carreiras incríveis ou promissoras como a minha ali ficassem pelo caminho como ficaram uma série delas alguns amigos meus não conseguiram lidar com a variância que ia jogar um fio de mais caro que eu não batia não bato até hoje para ser bem sincero e principalmente a questão financeira por mais que poker seja um sonho que todo mundo quer fazer todo mundo precisa trabalhar e está aqui na real para trabalhar acima de tudo na metade desse ano quando eu estava mais ou menos break even no contrato eu sempre tive um contato muito grande com o Will Arruda que é um dos fundadores do Forbet beijo para você Will te amo muito por sinal passou aqui no PokerCast por uma entrevista maravilhosa uma das raras entrevistas de Will Arruda e recomendo que você já inclua na fila imediatamente depois da entrevista vou incluir vou começar por ela inclusive porque respeito total tem uma pessoa que eu admiro demais e devo toda a minha carreira a ele tudo que aconteceu de bom comigo tem o dedo do Will é você querido William Arruda estamos juntos demais e aí o Will como meu tutor no time principal na época eu me senti na obrigação de conversar com ele e expor qual que era a minha situação não só financeira como de carreira de jogo e a gente sentou e falou nos meus primeiros seis meses aqui no time principal foram bons uma série de coisas mas também não estou encontrando os resultados que eu imaginei e eu cresci muito rápido nos primeiros três meses só para dar um exemplo eu acabei indo muito bem em termos de resultado e eu cheguei muito rápido na reta seis e sete que eram as retas mais caras do time principal e fiquei durante uns três meses dando buy-in no milion buy-in no milion buy-in no tuesday na época que era um K e alguma coisa um K e cinquenta tinha o trio já que eu trouxei trio na quinta-feira também são dois torneios que eram o top da grade ali e não tinha essa quantidade é importante a gente dizer isso né Jota sim aquela época jogava TS por exemplo tem 25K ali na GG igual tinha 200 dólares antigamente mas na época eram muito poucos torneios que tinham esse tipo de buy-in um buy-in de mil dólares era um negócio absolutamente favorizante era o mais caro que a gente registrava sem dúvida tinha o warm-up também de 215 na época qualquer torneio de 215 tá todo mundo jogando por ter muito time e tudo mais e na época era o faro da curva então e foi tudo legal também ao mesmo tempo eu tinha ganho uma race interna aqui tinha acabado de ir pra Vegas então um ano depois que eu comecei no Lamp4Bat eu tava sentado em Vegas jogando a World Series of Poker foi uma parada surreal demais a realização de um sonho total e voltando de Vegas era meio que período de férias ali da galera e eu acabei ficando nessa reta jogando caro ali sem ninguém me descer de reta e eu também não tive a menor disciplina de me auto descer de reta e acabei acabando ali com o meu lucro quem quiser olhar meu gráfico ali isso é uma lição que eu dou pros meus alunos inclusive como rasgar 40k em 3 meses jogando um field do qual você não bate sem muito mindset pra fazer ideia que eu tava fazendo que eu considero o meu maior erro subindo rápido de verdade né Jota que não é muito dita é o seguinte o que você leva às vezes semanas pra construir isso qualquer jogador seja cash seja de torneio é muito mais fácil destruir do que construir né nossa demais o Bank Road é um castelo de areia bem seca né quer dizer o vento destrói ele muito rápido é uma chegada bíblada numa terça à noite você destrói o trabalho de uma semana em 15 minutos né exato ou um tilt ali né você acaba perdendo aí você quer recuperar rápido aí o torneio que você sabe que você não deveria jogar você resolve dar um tiro e por aí vai inclusive eu acho isso um dos maiores pontos positivos de você jogar pra time assim independente de você ter um Bank Road limitado independente do conhecimento técnico o mais é ver de você jogar pra um time é ter um cara frio experiente calculista tomando as decisões mais importantes de carreira por você né e saber que ele vai jantar seu fígado né saber que ele vai comer seu fígado se você não cumprir aquele cronograma desenhado né sim e aí essa relação tipo aluno instrutor acaba sendo muito mais saudável do que qualquer outra variável que pode ter ali jogando pra time bom e aí no final desse ano e meio quando eu vi que eu ia quebrar né eu falei olha o Will a gente tá doutor break even no contrato agora então tipo eu não estaria devendo nada pro Forbet em relação a dinheiro nem nada e aí eu expus pra ele a minha situação de vida pessoal assim financeira falei que eu tenho dinheiro pra ficar mais seis meses no máximo pagando as minhas contas e eu com um cara que morei sozinho desde muito cedo né vim de dois casamentos do meu pai mas já pagando todas as contas dele então eu tinha que sustentar eu e ele supermercado contas em geral então era algo que eu já não podia mais brincar né eu cheguei pro Will e falei olha preciso voltar pro meu mercado ali de arquitetura vou arrumar emprego rápido né e a minha ideia é ficar mais dois anos ali trabalhando como arquiteto e arrumar um bankroll maior e já voltar pra aqui de cara eu quero congelar o deal agora e volto daqui a dois anos e aí o Will na hora até riu da minha cara e falou mas nem fudendo que você vai sair do time você precisa e tudo mais e a gente tem esse costume não é segredo pra ninguém o forbet principal quando você chega lá no time eles te tratam como a melhor pessoa do mundo isso é o mais incrível inclusive de trabalhar pro forbet é entender que eles cuidam muito mais da parte de pessoas e de humanas do que da parte técnica ou do jogador e lucro em si não teve um único momento que eu precisei de qualquer coisa que seja psicológica financeira social que o forbet não tava lá pra me amparar em todos os sentidos e isso me faz ter um tesão absurdo de trabalhar pra eles bom feito esse elogio o Will lá riu da minha cara e falou o que você precisa quanto por mês você precisa por exemplo pra sobreviver e conseguir se virar pra gente te deixar tranquilo de botar minha carreira em prumo e aí a minha contraproposta foi exatamente essa eu falei olha Will não gostaria de pegar dinheiro emprestado pra ser sincero porque isso só vai atrapalhar mais meu mindset eu vou ficar cada vez mais preocupado com o rombo que eu tô criando mas em contrapartida eu tenho interesse muito grande em trabalhar com vocês então qualquer tipo de trampo que surja que você imagina que eu possa fazer eu tô super afim e aí em vez de pegar dinheiro todo mês e ao mesmo tempo continuar com a minha carreira de pôquer sem ter esse ato sem fazer essa pausa a ideia era que a gente bolasse um tipo de trabalho que eu pudesse ter e eu já tinha essa intenção de ser instrutor há muito tempo até com uma vontade minha eu gosto muito de ajudar as pessoas sempre tive um prazer enorme em fazer isso eu fico muito mais feliz quando um aluno meu ganha alguma coisa do que quando eu ganho alguma coisa eu sabia também que a carreira como instrutor de pôquer obviamente tem muito menos variância do que a carreira como jogador de pôquer e talvez o meu perfil casasse mais com isso e comecei a insistir com o Will na história de ter time obviamente tinha uma fila gigantesca de instrutores na minha frente ali e tal eu cheguei a fazer alguns trabalhos pro Will que eu falo até hoje que eu paguei todos os pecados na época eu tava começando os torneios nocaute e ele me fez rodar todas as mãos contra todos os ranges imagináveis e possíveis então tipo ele me deu lá 20 ranges mais ou menos e eu tinha que rodar mão por mão combinho por combinho e anotar os numerozinhos do Equilab ali o que tinha empate o que não tinha empate porque eu ia fazer nossa esse foi o primeiro trabalho que surgiu dessa história de eu precisar de trabalhos ali com o Will e foram dois meses que eu amassei e comi o pão que o diabo amassou na verdade foi um trabalho bem difícil bem moroso ali de fazer que acabou dando um resultado super legal e no meio dessa história toda e eu insistindo com ele ser instrutor não tinha muito espaço naquela época ainda pra criar assim novos times e eu acabar virando sócio que eu acabei virando depois e eu acabei indo trabalhar no Delta na época o Delta inclusive já era o Red Teruliro Redão que hoje é meu instrutor no SWAT outro beijo pra você também e foi uma experiência incrível eu ajudava eles na gestão do time ajudava eles a montar aula ajudava eles a dar aula cobria eles quando eles não estavam em algum tipo de férias ali eu não era sócio do 4BET mas eu já ganhava um fixo ali todo mês e ajudava os dois a rodar o time ali foi ali que eu realmente comecei a minha carreira como instrutor isso em 2017 já me conta um negócio eu vou te perguntar as duas coisas eu vou te perguntar o que no seu perfil que fez o Will te enxergar como grande instrutor mas eu começo te perguntando o que que você acha que faltou pra você como jogador pra você virar como jogador ao invés de virar como instrutor além de vontade porque você disse que você queria ser instrutor cara vou até começar pela segunda pergunta que eu acho mais legal é mais complexo perfeito vamos embora e o primeiro como eu te disse acho que o meu maior erro foi ter querido dar um passo maior com a perna assim então tipo eu não tava que é um erro meio coletivo é o erro é o erro clássico alguém tem que estar ali pra puxar o clássico exatamente então basicamente cara eu não tava pronto pra estar onde eu tava falando bem claro sendo super sincero eu tive um primeiro ano muito bom no Light mas jogando um ABEI de 25,30 eu pulei muito rápido pra um ABEI de 150,200 mas não era o caso mais de 150,80 ali e tal não era o caso de na hora que aconteceu isso você virar parar e falar o seguinte peraí então vamos voltar pro 25 e daqui a pouco eu subo de novo perfeito uma subida mais gradual sem dúvida nenhuma esse seria o GTO da parada e aí foi onde eu cometi o meu segundo erro que eu falei lá que eu voltei de Vegas e me deixaram na reta 6 ali os próximos 3 meses e eu eu tiltei muito ali com o que tava acontecendo eu tava no áudio do meu sonho de repente eu volto de Vegas e começa a dar tudo errado obviamente o baralho não tava ajudando ali na época e eu tive pouca experiência de vida mesmo reagir muito mal a tudo aquilo que aconteceu eu era muito chutado na época que é outra coisa horrorosa também então acho que foram falhas mais pontuais mesmo primeiro de não bater o fio que eu tava jogando e não ter o discernimento e a disciplina de andar pra trás sozinho sem alguém ter que vir e me descer de reta e aí o tilte em relação acho que a minha parte financeira também foi muito mal calculada assim eu acho super normal você não ter dinheiro e querer jogar a poker isso é super tranquilo só que justamente por eu ter essa parte financeira mais delicada isso era uma coisa que me incomodava muito nessa época quando eu enxergava ali que eu não tava batendo o fio já começava a ficar meio que money pressure mesmo né isso é um dos maiores calcanhares de Aquiles ali do jogador de poker então eu deveria ter tido uma consciência maior no gerenciamento da minha carreira essa parte de por exemplo não ter ido direto pro time principal porque justo no ano que eu subi de time criou-se um intermediário ali né então em vez de ser light principal eu tinha light o que era o gold na época que era um terceiro time que se criou ali pra subir pro principal eu fatalmente deveria ter ido pro gold antes ter jogado um ABI de 50 antes ter visto se eu ia bater ou não aquele ABI ter construído mais dinheiro ainda pra ter mais lastro financeiro fica de dica aí pra todo mundo que tá querendo começar se você não tiver dinheiro suficiente pra passar pelo menos um ano e meio eu acho que você nem deveria começar se você for começar e for depender de ganhos de poker e tudo mais e não tiver um lastro de um ano e meio a chance da sua carreira dar errado ali são 90% a sorte que eu tive justamente foi ter o Forbet cuidando de mim o Forbet conseguiu enxergar em mim um potencial que talvez nem eu enxergasse na época mais como jogador até do que como instrutor como instrutor foi algo que a gente foi descobrindo junto perfeito me conta o que que você tinha de características que te tornam o professor que eu vi comentar comigo é um cara pelo qual tanto aluno chegou com tanto carinho o cara é um negócio assim eu imagino que deve chegar amassando a sua mesa no dia dos professores sensacional sensacional mesmo isso é uma coisa que me dá um prazer imenso não tem nada que me deixa mais feliz do que eu receber uma mensagem de algum aluno meu de qualquer lugar me agradecendo por alguma coisa eu acho que eu sou um cara mais de esquerda eu gosto de ajudar as pessoas tive uma história difícil de família como todo mundo tem normal isso essa parte mas eu aprendi o quanto faz diferença na vida de alguém a pessoa ser ajudada ali eu fui um cara que precisei de muita ajuda ali ao longo do tempo às vezes me faltou essa ajuda então tinha muita vontade de retribuir de alguma forma acho que todo o meu background ali de mercado corporativo de ter trabalhado na TIE que era um escritório gigantesco e até a parte de obras ali que eu fazia foi um cara muito disciplinado muito consciente das coisas que você precisava fazer e muito metódico também então eu trouxe pra dentro do time pra dentro do Silver por exemplo processos normais de escritório ali que ainda não tinha no poker não tinha no forbet então por exemplo dá uma atenção muito maior à disciplina à rotina a parte off poker ali do jogador é uma coisa que a gente cuida muito no nosso celulazinho ali no Silver a gente gosta de estar muito próximo dos players a gente gosta de ajudar o cara quando ele tem algum problema off poker mental ou não mental e acho que por ter mais experiência de vida também eu comecei no forbet eu já tinha 31 anos tô com 40 agora então acho que eu tenho muito mais calma sabedoria talvez pra escolher ali as batalhas da vida e consigo ajudar melhor essa molecada toda que tá começando a galera mais jovem perfeito perfeito maravilhoso Jota vamos falar um pouquinho do Silver cara quais são os stakes que o jogador do Silver joga e em que ponto da entrada dele do forbet que ele chega no Silver vamos lá o Silver é o que a gente considera hoje o primeiro passo realmente profissional da carreira do cara e hoje no forbet o Silver tem três irmãozinhos que estão exatamente no mesmo lugar jogam exatamente o mesmo ABI então já vou falar aqui um abraço pra todo mundo do White abraço pra todo mundo do Trippi e um abraço pra todo mundo do Roots também que são uma das quatro portas de entrada que tem no time e a gente joga um ABI relativamente caro em média o meu time joga um ABI de 15 que é um ABI de mid low não é nada muito caro mas a gente trabalha com um time muito grande então eu tenho normalmente começa o time com 60 jogadores desses 60 chegam uns 30 no final e esses 60 que vão dando errado normal o cara não gostou da rotina de pôquer gostou por conta de resultado acabou o dinheiro esses caras que vão ficando pelo caminho acabam puxando o ABI pra baixo mas a minha reta mais cara por exemplo joga um ABI de 40 já que é um ABI bem respeitável um ABI de mid mesmo da Bain no Million da Bain no 109 BB toda a grade do GG um pouquinho mais cara joga o GG Master de fim de semana séries a gente gosta de jogar um pouco mais caro também normalmente a gente vai até 215 vez ou outra a gente coloca algum jogador num torneio de 500 inclusive nossos últimos grandes hits foi num torneio de 500 que acabou de ter agora da Bounty Builder Series então depende muito do teu nível como tá de jogador pra você ser adequado na realidade do silver então a gente atende até uma gama bem alta é normal um jogador entrar no silver e ficar 2, 3 anos ali com a gente até dar o próximo passo o silver é o terceiro passo do que seria o forbet a primeira porta de entrada mesmo aqui hoje é o time micro a galera vai jogar ali um ABI de 1, 2 no máximo pra jogar até 10, 15 dólares ali esse é o micro em cima do micro tem o light então o light vai jogar um ABI tendo no máximo 6, 7 e aí vão jogar torneios até 40 ali e aí são 6 meses de contrato nesses dois e o silver white roots ou trip é um ano de contrato já nesse ABI um pouquinho mais caro perfeito é importante dizer que ABI é o average buy-in é o buy-in médio então quando você tá falando de um jogador que tá em reta final de silver jogando o average buy-in de 40 dólares significa que ele joga buy-ins mais caros do que 40 bem mais caros e alguns mais baratos evidentemente isso não é o buy-in cravado Jota me conta um negócio o jogador que joga o average buy-in de 40 dólares o jogador que tá terminando o percurso dele bem ele já roda silver entende silver quer dizer o que ele tá estudando na carreira dele de segunda a sexta-feira quando ele tá estudando Perfeito também não o cara que joga um ABI 40 é um cara que tá pronto já tá bem experiente sim manja de tudo quanto é silver você pode imaginar um cara que joga ABI 40 já consegue viver muito bem tem lucros muito muito altos ali com isso e normalmente sim o cara até o ABI 15 mesmo até o ABI 20 ali no máximo ele é um cara um pouco mais cru e a partir do momento que ele já tá batendo um ABI muito maior do que 25 principalmente ele já pode ser considerado um jogador profissional top de linha mesmo e com certeza tem todo o conhecimento ali dos programas auxiliares isso é uma coisa que a galera até negligencia um pouco a importância dos estudos na carreira e muita gente que acha que obviamente jogar é a melhor coisa que você pode fazer pra evoluir sem sombra de dúvida um dos meus grandes defeitos por exemplo ter subido muito rápido foi que demorei muito tempo pra entender o quanto estudar era realmente importante e aí principalmente um cara que tá no ABI acima do ABI de 25 ele tem que dedicar vai 30% do tempo dele disponível pro trabalho ali a estudos total e seguir evoluindo porque ABI acima de 30 principalmente acima de 25 acima de 30 já é um ABI que é muito difícil de bater é uma ABI é uma ABI que vai ter muita variância e uma ABI que você ficar seis meses ali sem estudar o jogo já vai ter mudado os caras vão te engolir basicamente é o que eu falo pros jogadores o verdadeiro dinheiro do pôquer ainda está e sempre vai estar nos menores ABI então até 25 basicamente dá pra você bater esse jogo sem variância nenhuma se você realmente for bom tiver todas as qualidades mas acima de 25 uma que você já vai ter que ser diferente pra conseguir bater o fio de hoje que é muito duro e você vai ter que se esforçar pra um caralho pra conseguir fazer porque os caras que estão nesse ABI estão melhorando estão estudando mais que você estão acordando mais cedo do que você estão tendo menos tilt do que você estão levando mais a sério então se você não tiver ali com aquele mindset de jogador de esportista de alto rendimento ali tende a ser bem difícil mesmo Perfeito um jogador que está jogando esse average buying quer dizer entre 25 e 40 claro que são distâncias muito grandes quanto que ele tem que preocupar em balancear o jogo dele quanto que ele pode jogar um jogo explorativo quando que ele pode jogar GTO Outra pergunta muito legal eu acho que o jogo GTO mesmo vai fazer um efeito muito grande em ABI realmente altos uma BI 250 a mais uma BI 150 a mais e o GTO já começa a entrar bastante em pauta só uma coisa bem legal de falar por exemplo o Forbet em 2017 parou um pouco pra estudar os solvers a fundo era a época que o Pio tinha acabado de explodir tava todo mundo entrando e começando a estudar o Pio e o time inteiro como um todo 2017 2018 não foram anos bons pra gente pro Forbet como um todo foram anos até que a gente chegou ao time inteiro junto perder dinheiro durante alguns meses seguidos e quando a gente foi buscar de novo a gente fala a gente aqui mas obviamente quem fez isso é o Will Rafa crema tava assistindo essa parada e aí o Will Rafa e o crema foram buscar conhecimento ali com os coaches de cima falaram com o Apes que é um cara incrível que tá com eles o tempo inteiro chegaram a falar com o Darwin também e a dica que a gente recebeu desses caras todos foi cara o Solver é incrível é necessário saber e conhecer o jogo até pra você fazer as adaptações são necessárias mas o jogo o jogo é exploit o jogo é explorativo do ABI 0 até o ABI 500 se bobear obviamente hoje como os caras tão jogando um jogo mais GTO nesses ABI mais altos do que 200 você vai precisar manjar tudo de teoria de GTO pra bater esses caras só que até chegar lá que é um longo caminho pega um ABI de 90 ali o jogo ainda é muito mais explorativo do que o GTO porque basicamente pra você conseguir ter sucesso jogando GTO você precisa necessariamente que o field ou o vilão que você tá enfrentando também manje e também esteja jogando GTO se o cara não tiver jogando um jogo mais redondo e mais cerebral você só vai se atrapalhar você vai deixar de ganhar o verdadeiro dinheiro que é em explorar leaks e tendências erradas do field como um todo então mesmo que o Solver seja uma ferramenta incrível e que faz questão quando a gente largou o Solver em 2018 e voltou a estudar a parada um pouco mais explorativa mesmo basicamente em português bem claro a gente trocou o Pio Solver pelo Hand to Note o Hand to Note é um programa um software tipo Holder Manager que fica lá criando as estatísticas e tudo mais só que o Hand to Note ele te permite fazer estudos detalhados sobre o field como um todo é o famoso Hand Research e dentro desse Hand Research a gente tem uma data base gigantesca imagina hoje o Forbest tem 600 jogadores na época já tinha jogador pra cacete você conseguia pegar uma data base gigantesca e fazer um filtro por exemplo ali em ABI 40 e ver o que é bom no ABI 40 e estudar coisas específicas pra gente explorar os leaks da galera que está jogando esse ABI e aí criar coaches criar materiais de estudo materiais de aulas ou estratégias novas baseados nas deficiências do field e foi isso que a gente mudou de 2018 pra cá e não à toa 2018, 2019 2018 menos mas 2019, 2020, 2021 foram sem sombra de dúvida os melhores anos do Forbest como time como um todo a gente não só cresceu com tamanhos estratosféricos hoje mas a gente teve muitos resultados expressivos em torneios caros o Viana explodiu pra cacete o Guzman teve resultados incríveis o próprio Rafa Creme e o Will começaram mesmo jogando super pouco que tem num time pra cuidar começaram a ter resultados fantásticos extremamente consistentes a gente teve uma série de caras muito bons surgindo e foi mais essa correção de largar um pouco essa bitolação de solver e ir pra onde tem que ir mesmo que é um jogo extremamente explorável Maravilhoso Pôquer é exploit, galera esqueçam o GTO Perdão, repete, por favor Que Pôquer é um treco exploitable Pôquer é um jogo exploitable esqueçam o GTO não importa o ABI a não ser que seja ABI 250, 500 que aí é o topo do topo do topo você vai sempre ganhar muito mais jogando jogo explorativo do que tentando bitolar em coisas GTO, né Maravilhoso Eu sou um aluno do time Silver um aluno do JP Braga meu average buy-in é 40 dólares supondo eu vou jogar torneios que são de 15 dólares e eventualmente eu vou jogar um 215 quando for o caso dele ser muito bom você JP Braga ensina ao seu aluno que tá jogando uma hora um torneio de 15 dólares e outra hora um torneio de 100 de 215 dólares que adaptar pra aqueles fields ou você tá ensinando uma coisa genérica que ele vai usar no field médio dele não, perfeita outra pergunta não, são mundos completamente diferentes mesmo, né você tem que jogar com uma estratégia nos torneios de 15 dólares e com outra completamente diferente nos torneios de 215 e obviamente a gente tem que falar muito sobre essa diferença uma das coisas mais legais do time ali é que existem as retas o cara começa na reta 1 que joga tudo até 11 2 até 20 3, 30 até chegar na reta 6 ali que joga esses torneios mais caros e até o cara chegar nessa reta 6 ali a gente só vai colocar o cara pra jogar mais caro se ele realmente souber mudar essas marchas a gente fala muito sobre mudança de marcha e acho que o melhor jogador de poker é o cara que tem a capacidade de se adaptar mais fácil é o cara que se adapta rápido e fácil às diferentes situações que ele se enfrenta em todas as questões off poker jogo e tudo mais e por exemplo um torneio de 15 dólares você jogar o mais ABC possível não precisar blefar muitos caras extrair bastante das suas mãos de valor ali vai ser o ideal pra você jogar um torneio nessa faixa o torneio de 215 não você vai precisar caçar os EVs marginais você vai precisar pegar o flip de 60 blinds paciência você não vai ter outro jeito de ganhar dinheiro você vai precisar dar triple battle bluff você vai precisar ter ranges de tribet balanceados entre valor e bluff na hora que você der check raise por exemplo um exemplo claro no field de até 15, 20, 30 dólares você pode ter quanto de check raise você quiser se você quiser ter 30% de check raise não tem problema nenhum o field não vai estar olhando ou explorando essa sua tendência de estar extremamente desbalanceada pra bluff no seu range check raise que é o caso de alguém com 25 e field de 15, 20, 30 aceita bem e é melhor até que você dê muito check raise contra essas galeras porque o cara só vai foldar no flop ali beleza, acabou num field de 215 não você vai precisar estar extremamente balanceado no seu range check raise por exemplo se você defender o big ali o cara sebetou a parada você tá dando check raise ali nele no flopinho se você não tiver um range bem composto e não souber por exemplo que o seu range de bluff é composto primeiro pelo tamanho do seu range de valor então você tem que entender qual o tamanho do seu range de valor pra daí entender como é que você vai construir o seu range de bluff que você vai pegar sempre as suas piores mãos pra né transformar em bluff ou mãos que você não liga de dar raise fold você precisa ter um conhecimento teórico muito maior pra jogar um torneio de 15 do que pra um torneio de 15 isso com certeza a gente ensina e fica sempre pegando no pé pra que ele faça as atações não dá pra jogar tudo igual não perfeito existe uma pressão pro jogador subir de stake? porque eu imagino que deve ter o jogador que mora no interior e que quer quer dizer como no mundo comercial a gente tem o cara que é o arquiteto que quer ir pro maior escritório de arquitetura e trabalhar 20 horas por dia e ficar lá maluco trabalhando e arrumando dinheiro, dinheiro, dinheiro tem o jogador que é o correspondente o arquiteto de uma cidade de médio porte que fica ali recebe 3 projetos por mês executa os projetinhos pequenininhos dele e tal não sei o que e tá satisfeito essa satisfação do jogador quer dizer ele atingir um nível ele falar cara aqui eu tô bem eu tô confortável eu não preciso subir disso aqui é bem aceito e é comum no Forbet cara outra pergunta incrível também Calil e cara é super aceito e normalmente quem quer subir de stake rápido e faz a cagada é o jogador já falei aqui que um das maiores qualidades um dos maiores ganhos que você entrar pro time é ter um cara meio que mais frio e mais experiente decidindo o que você vai fazer normalmente os players querem subir de stake o mais rápido possível porque o cara quer se mostrar o melhor e ele fica mirando óbvio aqueles prizes gigantescos e viagens e mulheres e afim drogas e armas pra falar do Danville Zirian o pior exemplo de pôquer pelo amor de Deus esse cara é péssimo pra comunidade tá lá no GG todo dia tem que ficar olhando pra cara desse carinha de novo pobre infelicidade e sim é extremamente bem aceito se o cara tiver um pouco mais de calma e não tiver pressa em fazer a carreira dele de pôquer acontecer e é um mote que eu bato na teca uma das coisas que eu mais entro o saco dos meus alunos pôquer é sobrevivência a longo prazo pôquer é resiliência disciplina paciência e principalmente sobrevivência a longo prazo a pressa em subir de stake a pressa em subir de tire que dentro do forbet tem o lance do ego também ah eu tô há um ano no silver e já fui pro alfabeto que é o de cima pô tô há três anos no silver e ainda não subi e às vezes o cara mistura ego ali com prece e acaba fazendo besteira a gente gosta muito mais dos jogadores que não tem essa pressa que confiam principalmente cegamente no que a gente tá tentando ensinar como plano de carreira do que os caras que querem subir rápido ou querem fazer acontecer o negócio rápido porque esses caras alguma hora como eu dei vão dar com a cara no muro também e aí é muito como você falou também brilhantemente é muito rápido pra você rasgar tudo de bom que você fez numa carreira você pode ter construído uma carreira de cinco anos e rasgar ela em três meses se você não tiver auxílio alguém realmente melhor do que você mais experiente do que você ajudando você a tomar os passos ali da carreira um pequeno exemplo ali um dos melhores jogadores que eu tenho no silver hoje ele é mais antigo que os instrutores eu tenho um jogador que tá no silver há quatro anos eu por exemplo cheguei a três os três instrutores que tem aqui são mais novos do que esse jogador que tá lá há quatro o cara é um monstro do joguinho joga a reta seis nossa aqui então ele estaria apto a jogar esse ABI de quarenta mas ele vai todo mês ali no ABI de sete de seis de sete de seis ele dá os tiros dele joga o milho no domingo quando tem série ele joga caro dá os tiros uns 215 joga um outro ali um pouquinho mais caro mas ele é um cara absurdamente disciplinado que sabe que o dinheiro dele tá em tá com a gente no silver em renovar toda hora o conhecimento dele em ter alguém cuidando gerindo a carreira a parte psicológica e o cara tá imprimindo ali quarenta mil dólares por ano jogando ABI de seis sete esse cara é um monstro e aí a gente obviamente já indicou ele pra subir pros outros tires mas ele não quer ele quer ficar onde ele tá porque é onde tá dando certo ele tem um plano de vida pra ele que casa com o que ele tá fazendo construindo um bankroll pra ele poder ter o apartamento dele poder morar sozinho com a mulher poder ajudar a família então não ter pressa ter um mindset como esse assim é muito melhor do que ter ambição e ansiedade de chegar lá Jota a impressão que dá é que existem duas curvas pro jogador subir de nível porque o field quer dizer esse field contra o qual ele tá jogando ele tá evoluindo à medida que o tempo vai passando queira ou não queira exceto quando acontece alguma coisa dá uma pandemia todo mundo anda pra dentro de casa e o gráfico desce o nível técnico do field desce mas num ano comum o nível técnico ele é uma reta de cash game de um jogador bom de cash game ela vai subindo 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 e pro jogador subir de nível ele tem que acompanhar aquela reta aquele gráfico melhorando a dele quer dizer pegando uma reta pra cima ainda você entendeu a analogia ela fez sentido ou eu tô maluco? Não, fez fez total sentido e até assim sentido de talvez não seria bom pra esse jogador que eu citei o exemplo aqui ele tem um pouquinho mais de ambição mesmo pra ele conseguir continuar evoluindo e testando águas novas e de repente ele ganha mais dinheiro ainda jogando uma B de 11 de 12 então talvez nem o 8 nem o 80 o ideal seja o cara realmente ter um pouco de cada coisa ali e também não ter muito medo de jogar fora da zona de conforto acho que as coisas legais da vida realmente acontecem quando a gente tá fora da nossa zona de conforto quer dizer é comum um jogador subir de nível preparado pra subir de nível e passar a ganhar menos do que o nível que ele tá é super comum não é o mais comum inclusive de acontecer mesmo que você esteja pronto pra bater ele tem uma série de outras adaptações que você tem que fazer você vai ter alguns vícios por exemplo seus ABI menores que você vai ter que largar nos ABI maiores isso obviamente demanda um tempo então é natural que na primeira vez que você sobe drasticamente de ABI sai de uma ABI 15 e vai pra uma ABI 30 por exemplo dobrou os primeiros meses tendem a ser um pouco mais difíceis a gente vê isso pela questão das retas aqui no time a gente tem na reta 1 até a reta 3 é mais ou menos parecido da reta 3 pra reta 4 que é esse salto aí de 15 pra 25 por exemplo já é um primeiro choque ali pro cara então normalmente o cara sobe da 3 pra 4 fica um mês na 4 e volta pra 3 e aí talvez na segunda vez que ele chega na reta 4 que ele já vai ter uma certa experiência desse ABI novo aí ele consegue ir pra 5 é muito difícil ter um cara que chega da 3 vai pra 4 da 4 pra 5 da 5 pra 6 e fica na 6 obviamente esses casos acontecem mas daí é o cara que realmente é fora da curva nem todo mundo é um Rafa Moraes nem todo mundo é um Padilha é a pergunta em 2021 ainda acontece isso do cara passar pelo micro muito rápido ele ter uma compreensão quer dizer uma cabeça extraordinária pra pôquer muito rápido ele passar pra faixa 2 e pra faixa 3 e 4 e 5 e 6 e ir subindo muito rápido isso ainda acontece em 2021 mas acontece e acontece muito acontece sim toda hora a gente tá garimpando novos talentos no mercado e eu tenho um jogador por exemplo que em 2019 fez um ano inteiro comigo no Silver e em 2020 ele tava sentado no meu coach ele era parceiro de coach meu tendo aula com campana ele era meu companheiro de time então em um ano ele deu esse salto acabou pulando 4 tires ali e acabou jogando tão caro quanto eu tá jogando mesmo tendo ouvido da minha boca que esse não era o melhor passo pra carreira dele porque eu tinha feito essa cagada que ele fez na época ali e não recomendava mas tá super bem tá indo super bem então tem jogadores diferentes assim eu tenho um outro jogador hoje também que entrou comigo o cara já é mais experiente já tem alguns anos de carreira mas ainda não tinha jogado pra um time chegado num lugar onde ele realmente tivesse toda a assistência profissional de disciplina de educação e esse cara por exemplo no segundo terceiro mês de Silver ele pulou da reta 3 pra reta 6 e tá na reta 6 até hoje a gente tá até começando a pensar em criar retas novas pra ele o cara é realmente muito fora da curva no quesito talento tem ainda caras tem muito espaço pro poker ainda também então se você é um cara que tá ouvindo a gente aí e tá afim de começar a sua carreira hoje não se sinta acanhado não tem muito espaço dentro do poker pra crescer o jogo não tá nem perto do CK a gente tá passando inclusive por uma parte de regulamentação agora então acho que o fundo do poço já foi a tendência é que só melhore daqui pra frente e todo ano todo semestre na verdade que a gente tem dois processos grandes processos seletivos por ano todo semestre surgem pelo menos uns dois novos candidatos a serem o próximo Pedro Padilha o próximo Rafael Moraes o próximo Crema sensacional sensacional primeira parte de JP Braga semana que vem tem mais cara essa entrevista foi fantástica vocês já viram metade e a segunda parte também tá espetacular vamos direto pros tweets cara eu começo com um story na verdade tweets virou redes sociais ali das celebridades e eu começo com um story do sketch que falou o seguinte poste uma foto que era pra ser só uma ficada é uma brincadeira que tá tendo no Instagram e ele postou uma foto dele com Thiago Crema Rafael Moraes Will Arruda Caio Brites e Denis Brites ou seja 12 anos do 4bet a brincadeira era pra ser uma ficada só ficou sério emboladinha e virou o maior time do mundo eu obviamente respondi pro 4bet o seguinte eu estive deitado nessa cama senhores pela resposta eu até usei uma expressão mais chula mas eu não quis repeti-la aqui no PokerCast justo melhor assim redes sociais então redes sociais redes sociais cara começando pelo áudio de ninguém menos que Leonardo Kalachi velho que homem maravilhoso ele nos conta a respeito do poker na zona da mata das Minas Gerais vamos ouvir o Kalachi o que eles estão arrumando naquele jogo lá das abominações que só acontecem aqui em Juiz Fora além do nosso clássico Baduji No Limit tá rolando agora o Badujão que é o Baduji No Limit só com 5 cartas 3 trocas até 5 cartas por troca e no final você tem que usar 4 sem palavras Marcelo os caras os caras estão fazendo os caras estão fazendo um jogo de 2x7 triple draw no limit só que não é 2x7 é Baduji que o cara precisa ter 4 cartas as 4 cartas menores sendo que 2 cartas no naipe uma nula a outra no limit qual que é a chance disso chegar na segunda troca e não tá a mesa inteira de all in cara deve ser a mesma chance que vai ser a única de eu jogar Baduji é verdade esse Baduji me interessa é verdade isso é o que eu vou te falar que homens eu gostaria de brincar disso barato quem sabe lá no jogo dos dealers lá no BSOP a gente consegue dar uma testada nesse jogo é justo por falar em Mixed Games parabéns ao querido Adriano Faria que jogou a Paz Mixed Games Series lá do Poker Stars ficou na sexta colocação quase que ele puxa cara você imagina você puxar torneio em série de Mixed sendo ouvinte do PokerCast ia ser muito celebrado continua sendo celebrado também pela mesa final ali meus parabéns e ficamos com a palavra do Fichas Net Lanzinha hoje de forma muito especial né cara depois de quatro anos o Lucão é um cara que foi parceiro amigo nosso amigo pessoal e parceiro do PokerCast durante quatro anos hoje ele encerra a participação nossa parceria aqui com o PokerCast e sai num encerramento amistoso e de super carinho de gratidão que temos por ele e acho importante a gente deixar essas palavras aqui de um cara que acreditou nesse projeto e nos manteve vivo nas horas mais difíceis né professor o Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes o WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços o Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars Paripoker PP Poker o Poker EcoPays e AstroPayCard repetindo o WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107 o número está na descrição dos nossos programas Fichas Net confiança e melhor preço para suas fichas Muito obrigado meu patrão somos amigos temos o nosso grupo o Glucana da Gnur exatamente está tudo certo segue o jogo um cara maravilhoso um cara maravilhoso e que só temos coisa boa para falar dele sério para caramba trabalhador para caramba merece tudo o que tem a paçoca infinita 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 não deixaríamos de dar uma falha nele no último programa e cara que homem que cara legal muito obrigado Lucão pela confiança esse tempo inteiro muito obrigado por essa parceria toda segue a la vida finalização superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no Super Pôquer está na aba de clubes a guia de clubes do Brasil onde jogarem a agenda diária de torneio na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer no mundo análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas além de claro o PokerCast revistaflop.com.br a sua revista de pôquer e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Lanzá a minha dica cara é uma série de design da Netflix eu assisti um episódio eu vou indicar esse episódio pra não fazer indicação de coisa que eu não vi tá a série é abstrato da temporada número 1 o que eu assisti foi o Christoph Niemann que é o ilustrador Lanzinha eu recomendo pra você também além de recomendar pro ouvinte cara são tão legais são tão lindas as ilustrações desse cara que qualquer pessoa que gosta de arte de desenho de quadrinho de cara é absolutamente encantador então Christoph Niemann da série abstrato do Netflix boa cara eu vi um filme essa semana o filme eu não sei bem qual que é onde eu vou encaixar ele não o filme chama Free Guy Assumindo Controle é um filme que tava no cinema até pouco a minha galera vai conhecer ele como o cara que interpreta o Deadpool e o Lanterna Verde o Ryan Reynolds então cara é um filme onde ele é uma inteligência artificial e ele acha que ele tá vivo e tudo mais acontece lá dentro de um programa de computador dentro de um game isso é spoiler? não, não isso aí você vai descobrir com exatos 12 segundos mas tá aí vai lá pra quem gosta do tema uma hora e meia ali de diversão leve é quase como se você estivesse vendo uma série de comédia pastelão ali levinha você dá uma risadinha e tal não dá pra esperar nada demais com o desenrolar de uma história criada baseada nesse tema mas uma hora e meia pra você sua cabeça sair de todos os seus problemas e ficar ali pensando em nada vale a pena você quer ver qualquer coisa diferente não veja segue o jogo bacana demais bacana demais cara eu encerro dando uma dica cultural comercial Lanzinha a dica cultural é o seguinte cara o Poker for Fun voltou e ele voltou num formato diferente ele não tá mais um clube em que os jogadores jogam entre o próprio pool deles ele tá numa liga numa liga que é mais voltada pra recreativos num jogo barato então contacte a mim e ao Heron pra voltar a jogar no Poker for Fun reativar as contas e a turma já tá rasgando o jogo e o cast tá um sonho professor é disso que o povo gosta aí sim arroba guigaleu e arroba lanza mais são os nossos instagrams e twitter o Poker Cast é trazido a você pela Suprema Poker a evolução do Poker Online pela Pay for Fun pagamentos online com praticidade e segurança pelo Fichas Net muito obrigado Lucão pelo carinho todo com o Poker Cast e também pelo Poker for Fun que é ganhado os profissionais agora sim vai ter um outro profissional lá mas o jogo continua um sonho o Poker Cast está no Spotify Deezer, Youtube Amazon Music e Podcast Players nos indica e nos dê 5 estrelas e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal que hoje sofreu desculpa qualquer coisa Rodolfo um abraço a todos e até a próxima semana valeu amigo ouvinte do Poker Cast se você gostou dessa entrevista gostou desse Poker Cast deixe seu like se inscreva no canal e comente aqui embaixo quem sabe você me indica o jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no Poker Cast Super Poker valeu I'm Shelby Green The only time I need is The Ace of Space The Ace of Space Play for the high-wall Dyson with a level A gun with a flow It's all a game to me Música 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 Música